Fala aí galera, tamo aqui com mais um vídeo no canal DMHs E dessa vez tamo aqui com Call of Duty Black Ops 3 Como no vídeo do Respondendo Pergunta de Escreto Parte 2 Que saiu hoje, no caso dia 20 Que eu falei que talvez não estivesse pelo 3 e eu estou aqui com ele agora Eu comprei há pouco dia, então eu sou meio noob ainda É, vamo lá, eu vou voltar pra jogo de arma Jogo de arma, cadê? Ah, lembrei Fazer aqui o jogo de arma, bora Jogo de arma, você pode aquecer E se vocês quiserem galera, que A gente traga o modo campanha Vocês botem aí nos comentários que a gente traz A gente pode até trazer pra 2, porque o modo campanha desse jogo dá pra ir pra 2 A nossa parte trazer, beleza? A classe precisa criar Botar Nesse mapa Aí vamo lá Mano, eu tô usando o O Purificador agora, que é o Pra quem não sabe, é o especialista do jogo Pra quem não joga o BO3 É um cara que você escolhe Que, tipo, usando a linha R1 ele pega uma arma especial Então, o Purificador, eu acho que é um dos melhores caras que tem no jogo Um dos melhores caras que tem no jogo Um dos melhores caras que tem no jogo Esse, esse O Purificador O Purificador E E a A mulher do Arquiflash O Falcão A Falcão, parece São 2 gols Inimigo morto Vamo lá Tá, segredo Segredo Sério, é uma arma que eu não gosto é essa Essa 12 Inimigo morto Uma mesa Normas morto em ação Muita cegueira, véi Unidade abraçada, abatida Passa Nótletter Snipe, sniper Comence Traz gone Merdeu Berdeu ocka Ah Morro, mas o mato Ah, isso aí já é nosso Depois que acabar aqui eu vou nos botar pra veterano pra ver como é que a gente sai Errou! Errou! Bocha véi Errou! Não acredito não que eu ainda morri Sai, sai, sai Beleza Eles aeram Ops Ai, agora só nos punha Pia pra revir os caras ficarem fugindo Nem Precisa dar um soco ele nem pra Ir atrás ele vai, ai acabou Agora vamos pra veterana Pra dificuldade veterana pra ver como é que a gente sai Ok Ok Vai ter dano Vamos lá Epa Cuidado de fase logo Fase daqui Eu acho que eu vou, que eu já vou morrer, olha só porque Olha lá Boa Boa Vai ter dano é mais, mais 500 Boa 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 Eu tenho apenas quem Mas eu tenho só pra Tirar ela agora foi Mais fácil Mas antes eu tava jogando Tava difícil de sair dela Boa Boa Merda Ah, é. Aí. Ah, bosta, velho. Boa. Estamos empatados com o cara que tava ganhando. Ah, droga. Aí. O cara ainda matou ele de uma vez e ele perdeu o ponto. Então, tô na liderança. Ai, tá assusto. Nada mais. Ah, não, véi. Ficou, vou passar. Ficou, vou passar e desce. Bocha, o cara matou primeiro. Meu Deus. Aqui. Aê. Aê. Epa. Tirei no vento. Merda. Boa. O Sniper. Meu Deus. Sniper, cara. Agora essa... Meu ruim de estar. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Para aí. Deixa eu te matar. Na moral, o cara nasceu de novo ali. Por que que ele virou para me matar? Sendo que estava o cara lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não foi de soco não, né? Não. Bosta. Aê, finalmente saí. Agora sim. Para aqui, meu filho. Se eu erro, o que eu digo? Errei. Boa. Só socar agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos vencer. Não mata. Aê, boa, ganhamos. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu gostei. Se inscrevam nos canais que estão aí na descrição. Compartilhem. Comentem. E ativem o sininho para receber novas notificações. E falow. Tchau.